Hoje eu vim até o que? De barrigão de fora pra gente fazer umas fotos Outubro, Halloween, gente Botei todo mundo pra trabalhar E eu bonita, tô o que? Só de zóio, né? Vê se eu tenho vida melhor que essa Bom dia, gurias! Mais um vlog pra vocês aqui no canal Eu falei que eu queria gravar bastante vlog agora, esse finalzinho de gestação Pra mostrar como é que tá sendo meus dias, né? Então hoje é um domingo, a Mimi tá aqui Vem dar oi, amor! Oi! A Mimi tá aqui E a gente veio visitar o farol de Santa Luzia Que ela ainda não conhece, então eu trouxe ela, o dia tá lindo E aí a gente vai fazer algumas fotos Então já vim até o que? De barrigão de fora pra gente fazer umas fotos Mimi é fotógrafa Então unimos o útil ao agradável, né? Então agora a gente vai visitar o farol de Santa Luzia, ela vai conhecer Vamos aproveitar pra tirar umas fotos E hoje à tarde temos compromisso ainda, vou mostrar tudo pra vocês Eu já trouxe vocês aqui no farol algumas vezes Visitar É lindíssimo aqui Nossa, o tempo tá lindo! Tem algumas nuvens, mas tá um céu azul maravilhoso E a gente vai lá conhecer, visitar Depois a gente assina aqui a visita Tchau! 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 Gente, olha que lugar mais lindo pra fazer foto nesse mirante ali Que coisa linda Ficam maravilhosas as fotos Gente, voltamos do farol Não gravei muito pra vocês Porque a gente mais fotografou do que aproveitou, né? A Miki nem conhecia o local Ficou só me fotografando Aí, ó, aqui, ó A dona bonita Não deixa em paz Mostra aí alguns spoilers, amiga O tanto de foto linda Ai, que lindas essas no farol Olha! Amei! Meu Deus, já deu mil e poucas fotos Não sei como é que essa mulher vai fazer pra eu escolher Você que luta, amiga Deixa eu ver Tá muito bonita Linda, linda Que linda, linda Tá linda, linda E aí, gente Socorro A gente vai Nossa, tudo bom? Cadê o foco? A gente vai sair pra almoçar E eu vou com o mesmo lookinho Um shorts jeans Uma camisa jeans E um topinho De renda por baixo É o que temos Para o dia de hoje E daqui a pouco Final da tarde, na verdade A gente vai ter Nosso chá de bênçãos Aqui em casa Com a Adri, a minha doula Ela vem fazer Um chá de bênçãos Eu não sei exatamente o que é O que vai acontecer Nem nada A gente vai descobrir tudo juntas Vai ser surpresa Mas eu acho que vai ser incrível E eu tô muito feliz O bebê não é mais considerado Prematuro Já eles chamam de bebê A termo Então ela já vai estar Pronta pra nascer Mas a gente vai esperar O tempo dela E eu espero que ela venha Só lá Comecinho de novembro mesmo Então não fiquem ansiosas Se eu sumi do Instagram Ela não nasceu Que quando ela estiver nascendo Eu vou avisar vocês Podem ficar tranquilas A gente veio aqui no Nuque Que é um restaurante E aqui já é Halloween Olha só Olha isso daqui Tá muito bom Outubro Halloween, gente Aqui é um lugar lindo Tá muito bom Gente, voltamos pra casa, já temos o que? Uma galera aqui em casa, a Adri maravilhosa, vai fazer o nosso chá de bênçãos. Já troquei de lookinho, o papai tá tirando as caixas embaixo aqui. Da escada, a Mi já tá com a câmera. Não, eu botei todo mundo pra trabalhar. E eu, bonita, tô o quê? Só de zóio, né? Que o quê? Com essa barriga a gente não consegue fazer muita coisa. Então, a gente vai ter o nosso chá de bênçãos hoje. Como eu falei, eu não sei exatamente o que vai ser, o que vai acontecer, nada. Eu tô assim, vai, segura na mão de Deus e vai, entendeu? Vou na fé, mas eu confio em quem tá comigo, é isso que importa. Então, eu vou gravar um pouquinho pra vocês e veremos o que teremos daqui pra frente. Já amamos ela e estamos ansiosos pra chegada dela também. Saúde, alegria, energia, né? Trazendo muito amor, muita paz. Que a nossa Cecília venha com muita saúde. E que você seja uma pessoa muito feliz com a chegada da Cecília. Que eu tenho certeza que sim, que é. Que Jesus esteja presente nesse momento, no teu parque, segurando a tua mão. Amiga, a gente quer desejar pra você o melhor parque possível. Que Deus esteja presente nesse momento, que ele venha com o bálsamo dele, com alegria. Que Deus esteja presente nesse momento, que ele venha com o bálsamo dele, com alegria. Que Deus esteja falando para trás. Para você73, com alegria, 대 vague, seguramente 없as. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente vai transferir essa pintura linda aqui para o tecido para a gente conseguir eternizar essa pintura maravilhosa. Estou arrancando todos os brilhinhos da cabeça dela. A gente está pondo tudo na barriga, olha só aqui. Ai, lindeza. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho